Os jesuísos receberam um bom carinho Para isso que cantou a minha lenda Dando início a estrada real A lei da terra da caroa O progresso foi a minha principal Só me abasteja uma pausa no caminho De todos os irmãos, é a campinho Só me abasteja uma pausa no caminho Revolta de planos, erva-me, independente, independente, valente Dá orgulho de se crer, a minha me arrugando o amor Hoje canto pra você, como dois discos Que almejam a exceção, nenhum no conto da tradição E quer esperança, não é paz, traz confiança Aos que eu pusei ali dentro de casa E cada celular é bom demais Tem auto-shopping, tem sucesso Acelera a legião A riqueza e o progresso, se ponte no desistão Onde mora, morirão Vou comprar um caselo, usar de porto da linda Na casinha do meu amor Volta pela cidade, solta o carona Tanto difícil E me aburrou, me aburrou A salvação, minha bebida, vai quebrar Alô, independente, vai quebrar azul Da união de Jacareba, divina luz Foi a divina luz E abençoou o caminho Com a palestra, Santa Cruz E os jesuítas, receberam um bom carinho A raiz do que cantou a minha vida Da ministra, a estrada real A lei da terra, na carrua O nome azul, foi a minha principal Só me abateu, é uma palestra, uma palestra De todos os anos Era confio Só me abateu, é uma palestra, uma palestra Amigo, eu durmo de mãos É a caminha, que tem gente E tem gente pra amanhã Dá orgulho de viver A minha real, o campo dos amostos Hoje, o campo da moça Valor das escolas, calqueja a exceção Vivo no valor da tradição Viva a esperança O próprio rapaz Traz confiança Arroz, conforto e alimento E tem paz É toda a salva, é bom demais Tem alto shopping É sucesso A general exigiu A riqueza em comércio Se expandir o meu de chão Onde morra a orião Vou comprar um pau zero Vou usar o meu chato Para passear Corropeu a todo lado Volta pela cidade Só dupla a volta É uma felicidade Vou comprar um pau zero Vou usar o meu chato Para passear Corropeu a todo lado Volta pela cidade Só dupla a volta É uma felicidade E recuou E recuou A saudação E a bebida vai fechar Alô E de repente aquele abraço Da união de chacalha A barriga na luz Foi a dignidade Foi a divina luz Que abenço No caminho Volta pela paz É da janta cruz E recuou 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 Não及 até nem E recuou Pra orgulho de se ver, a minha guerra é o campo dos impulsos, ou de campo pra vocês. Palmo das escolas, que eu vejo a exceção, que eu não vou jogar pra atenção que eu te vejo a esperança. Por própria paz, traz confiança, a voz do pôr e a bebê doidão, em casa salvada, com demais, ganhando o shopping, pelo sucesso, a serena a verificação. Arriquece no começo, tipo a virão de fichão, onde mora a união, por contra o calcão tem a força de gostar. Pra passear, vou do meu amor do lado, vou da minha cidade, só vou para a minha cidade, por contra o calcão tem a força de gostar. Pra passear, vou do meu amor do lado, vou da minha cidade, só vou para a minha cidade, só vou para a minha cidade, recuou, recuou. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união de Jacarela, a divina luz, foi a divina luz. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A riqueza de comércio, de comércio, de chão, por contra o calcão tem a força de gostar. Pra passear, vou do meu amor do lado, vou da minha cidade, só vou para a minha cidade, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A riqueza, meu amor do lado, vou da minha cidade, por contra o calcão tem a força de gostar. A rapazinha, meu amor do lado, vou da minha cidade, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. A saudação, minha bebida, vai lembrar, amor, independente a teu braço, da união, por contra o calcão tem a força de gostar. Contou uma tradição que perdi Veja a esperança O próprio rapaz Traz confiança Arroz, conforto e alimento Respecados E cada salva é bom demais Tem algo jovem É sucesso Acelera a região A riqueza E o progresso Dispandido nesse chão Onde morra a união O comprar o carro zero Já tem um chato Na base O meu amor do lado O da velocidade Só no carro Feliz e galho O comprar o carro zero Já tem um chato Na base O meu amor do lado O da velocidade Só no carro Feliz e galho E o progresso E o progresso A salvação Que a bebida Faz lembrar Alô, alô E deitei de aquele abraço Na união de Chacaré Divina a luz Oi, adivina a luz E abençoou o caminho Como a fazenda Santa Cruz E os jesuítas Receberam um bocadinho Para isso E o progresso Que a bebida Que a bebida É o progresso E a cidade É o progresso E o progresso Que a bebida É o progresso Da outro eu disse bem, a guia é o campo dos famosos, hoje canto pra você. Vamo nas escolas, meu beijo é uma exceção, e o do condom da tradição, e o meu rir. Ele é esperança, pra que a paz traz confiança, a voz concorre, alimento eficaz. Ele é esperança, agora é bom demais, tem algo jovem, é sucesso, acelera a região. Arriquez-me em progresso, tipo de no meio de chão, onde mora a união, por contar o pau zero, ou os animos chão. Alte pareil na chão, quem ganhou o pau zero, ou os animos chão. Alte pareil na chão, quem ganhou o pau zero, ou os animos chão. Legenda Adriana Zanotto